Quero ministrar uma palavra, falando precisamente mais sobre finança, nesse final de ano aí, precisamos orientar a igreja do Senhor, abre a sua Bíblia, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e o versículo número 11, eu vou ler uma história aqui, parece que não tem nada a ver com aquilo que nós iremos falar, a história, parábola do filho pródigo, e disse um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos, apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros, e levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe, seu pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestílio, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro selvado, e matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro selvado, porque recebeu são e salvo, mas ele indignou-se e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro selvado, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-mo-nos e regozijar-mo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, glória a Deus, amados, o texto é por demais comovente, uma história do filho pródigo, pai que tinha uma grande fazenda e um dos filhos quis receber a sua herança adiantado, estava com pressa de receber a sua herança, e como o pai só daria direito ao seu filho de receber a sua herança após a sua morte, ele achou por bem de receber em vida a sua parte, e exigiu do seu pai a parte que lhe pertencia, seu pai não hesitou muito em dar a metade do capital para o seu filho, eram dois, e um ficou em casa com o pai e com a metade, cuidando do pai e com o restante da fazenda. Este foi embora e o que ficou em casa cuidou do pai, manteve os funcionários, manteve os trabalhadores, os jornaleiros, e o que foi embora saiu cheio de sonhos, na verdade. Ele queria se tornar um empresário, mas não tinha experiência de administração, experiência nenhuma de negócios, portanto, se perdeu na administração financeira. Ele também queria ter um casamento digno e criar, formar um lar, formar uma família, mas também não estava preparado para enfrentar no caminho um bom casamento. Ele também queria ter bastante amigos, mas ele não entendia que as estratégias da maldade estão no caminho, espreitando por todos os lados, e nem todos os que abraçam são amigos, nem todos os que se aproximam são amigos. E ele encontrou um grupo de amigos que era um amigo do seu dinheiro, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, enquanto ele tinha o que oferecer aos seus amigos, ao grupo eles eram amigos. Mas chegou o momento que ele não tinha mais nada, e ele foi desprezado. Talvez as suas sociedades não deram certo, por isso ele faliu financeiramente. Seus amigos ajudaram a diluir o seu capital, faliu financeiramente. O ponto crucial foi, exatamente na parte financeira, no versículo 14, que diz o texto, estou havendo ele gastado tudo, ele gastou tudo, não pode gastar tudo. Vamos pensar um pouquinho sobre os erros que aconteceram na vida deste moço, e nós precisamos restaurar a vida financeira deste moço. Mas como pensar assim? Ele pensou que precisava restaurar a sua vida financeira. Parece que o que trouxe ele para casa não foi a vida espiritual. Parece que o que moveu com a vida dele, trouxe ele de volta, não foi a situação do amor pelo pai, não foi a saudade da fazenda, da casa, ou dos empregados, ou do seu irmão. Não foi isso que trouxe ele de volta, mas o que trouxe ele de volta, que fez ele se arrepender, tudo indica pelo texto que foi somente a parte financeira. Porque quando chegou em casa, seu irmão não queria nem recebê-lo. Então ele estava morrendo de saudade do seu irmão. Quem foi encontrar ele? Foi o seu pai, mas ele se preparou para voltar à restauração financeira. Tudo o que ele queria era restauração financeira. E é tão verdade, porque ele se acordou disso numa situação deplorável. Porque quando não tinha mais nada, ele queria então arrumar um emprego. Depois que não tinha mais nada, ele queria arrumar um emprego. Como não arrumou, não tinha talvez profissão, nem estava preparado para enfrentar o mercado de trabalho, ele caiu na mão dos porqueiros, dos fazendeiros que cuidavam de porcos, e eles colocaram ele lá na fazenda para trabalhar. Mas tinha que trabalhar primeiro para depois receber. O patrão não ia pagar adiantado para alguém ficar cuidando lá na fazenda. Ia receber hoje e amanhã não estaria mais na fazenda. Então trabalha primeiro e depois recebe. E quando ele viu a situação sem recurso, nem para o primeiro mês do seu trabalho, ele então entrou em pânico, porque a vida financeira lhe apertou. Nós precisamos entender os pródigos espirituais e os pródigos financeiros. As pessoas que estão apavoradas e querendo um conserto com Deus e as pessoas que estão apavoradas e querem uma restauração financeira. Pensemos então, em primeiro lugar, que ele gastou tudo. Não pode gastar tudo. Esse moço precisava entender que agora não tinha mais o seu pai, que era o seu provedor, que segurava o eixo da administração para cuidar dele. Não tinha mais. Era ele e ele solto no mundo para se virar. E ele precisava dar jeito na sua vida. Mas ele não pensou nisso. E ele também não pensou nas coisas que poderiam acontecer. E o verso 14 diz que, havendo gastado tudo, houve grande fome naquela terra. Gastou os recursos e a crise veio. É um problema sério, gastar os recursos e a crise vir. Há poucos dias eu falei, em uma das congregações que nós estávamos, sobre o comer a semente. Quando o agricultor come a semente, ele prejudica o compromete a colheita. E quem comeu a semente vai ter a pobreza clara logo na hora da colheita, porque comeu a semente. Esse moço gastou tudo e houve grande fome e começou a padecer necessidades. Vamos aplicar aqui, pelo menos, quatro passos que ele tomou como atitudes para tentar restaurar a vida financeira. A primeira coisa, nós encontramos no versículo do número 17. Onde o texto diz assim, caindo em si. Caindo em si. A primeira coisa para a restauração financeira é cair em si, se acordar, prestar bem atenção e se acordar em que situação está, qual é o momento financeiro, qual é os recursos últimos que tem, como está a sua estabilidade. Cair em si, isto é se tocar, abrir os olhos, precisa fazer alguma coisa e a primeira coisa é cair em si. Ele viu a situação financeira e ele caiu em si. Se fosse hoje, ele iria pensar, muitas profissões irão perder o seu valor nos próximos tempos. Algumas já perderam, já se tornou obsoleto, as profissões, você não vai ter muitos telefonistas no dia de amanhã. Outras profissões aí, talvez, caixa de banco, outras profissões poderiam pensar, não terá mais. Porque isso vai sendo extinto pela informática, a internet vai tomando conta, vai ficando extinta essas profissões. E uma profissão que não tem mais emprego, tem que partir para outra. Se fosse hoje, ele teria caído em si e ido fazer mais um curso profissionalizante. Porque se perdesse emprego, ele terá que fazer uma outra coisa. Então, tem que se reciclar para entrar de novo no mercado de trabalho. Fazer um curso diferente, uma profissão diferente. Profissão que vai servir o resto da vida. Mas existem profissões que elas vão perdendo a sua eficácia, vai perdendo emprego, vai evoluindo as coisas. E não tem mais como funcionar com aquela profissão. Existia, eu li num livro, que um cidadão oferecia um curso muito barato. Ele ensinava a lutar com tigres com dentes de saibro. E esses animais só tem lá no Congo, lá na África. Não existem mais. Então, não adianta ser habilidoso para lutar com tigre. Você vai morrer com 100 anos, 130 anos, e não vai nem conhecer um tigre bem de perto. Então, tem profissão que não ajuda, porque ela vai... Então, é preciso esse moço não se preocupou em renovar a sua profissão. Se ele perdesse o emprego, o que ele iria fazer? Se ele terminasse o dinheiro, o que ele iria fazer? Isso é bom nós pensarmos também. Se hoje tiver que mudar de profissão, o que irá fazer? Será que tem alguma coisa diferente que poderia fazer para render alguma coisa? É importante notar. Mas é o cair em si. Mas o cair em si, para não fazer mais negócio mal feito. O cair em si é para não gastar mais além do necessário. O cair em si é para não se deixar lograr. Tem gente que é econômico, trabalha, poupa, cuida, guarda. Mas num negócio mal feito, perde tudo. Num negócio mal administrado, tiram tudo o que tem. Porque não vigiou. Então, precisa cair em si. E não cair na armadilha. Existem pessoas que não trabalham. Mas ele está sempre estudando como vai fazer para enganar alguém. Para tirar o dinheiro de alguém que trabalha, de alguém que luta. Além dos enganos que tem hoje. Dessas grandes ofertas falsas que existem. E que alguns caem nessa armadilha, na área financeira. E acabam pagando, ficando devendo até, sem receber nada, com a promessa que não é verdadeira. Então, precisa, em primeiro lugar, cair em si. Todos os dias vigiando. Todos os dias, temendo. Todos os dias, prestando atenção. Segunda coisa para a restauração financeira que ele pensou. Foi confessar. O versículo número 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Acertar com a pessoa e acertar com Deus. Que às vezes o pai aconselha. Às vezes a mãe aconselha. Às vezes um amigo aconselha. E às vezes Deus mesmo fala. Mas a pessoa não presta atenção. E cai na armadilha. Cai no calote. E o texto nos ensina, então, que para ele restaurar a sua vida financeira. Ele precisava confessar. E ele foi até o seu pai. O verso 18. E diz, eu pequei contra o céu e perante ti. Ele confessou. Ele se apresentou para o seu conselheiro. Se apresentou para o seu provedor. E assumiu com ele para fazer um conserto. Mas a terceira coisa que ele fez. Ele se humilhou. Versículo 19 diz assim. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. A humildade. O reconhecimento que falhou. Reconhecimento que errou. Reconhecimento que o negócio não foi bem feito. Eu aconselhei, alguns anos atrás, um cidadão na nossa cidade, que ele é crente, está em um dos nossos bairros aqui da cidade. Ele tinha um dinheiro e investiu em um estoque de peças. Mas quando ele colocou à venda as peças, essas peças já estavam ultrapassadas e não eram mais usadas no mercado. E ele levou aquele prejuízo tremendo. Como sair fora de um capital morto desse jeito? O dinheiro foi, estoque veio, comprou barato o estoque. Mas não deu uma olhada no mercado, se tinha saído o seu produto ou não. Errou. Consertou, sofreu, equilibrou-se de novo. Oramos por ele, aconselhamos. Mas veja bem. Precisa ter um coração humilde e reconhecer e pedir Deus. Abra as portas. Porque quando nós pedimos, ele abre as portas. E ele vai abrir as portas para você. Você não tema. Eu estou orientando o povo de Deus. Mas nós vamos orar pela sua vida financeira. Porque você não sairá daqui nesta noite. Sem a bênção de Deus para a tua vida. Especialmente hoje à noite, a vida financeira. Glória a Deus. E em quarto lugar. Quando se olha para um versículo aqui. Aceitou a ajuda do Pai. Veja só. Eu caio em si. Eu confesso os meus erros. Eu me humilho para o meu Deus. E eu aceito a ajuda do Pai. Quando o Pai disse, mate o bezerro. Ele aceitou. Quando o Pai disse, tragam as vestes de nove. Ele aceitou. Coloque o anel no dedo. Ele aceitou. Coloque a sandália nos pés. Ele aceitou. Aceite a misericórdia do Pai. Ele restaurou. Ele restaurou. O maior testemunho desse moço. É que ele restaurou a sua vida financeira. Eu tenho para mim que aquele Pai fez dele herdeiro de novo. Meu filho, você fez um monte de erro. Negócio mal feito. Fez tudo errado. Caiu nessa situação. Mas como você voltou para casa. E você assumiu os seus erros. E você pediu perdão. E aceita a minha ajuda. Volta para casa. Porque você estava morto e reviveu. E tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Se perdeu no quê? Se perdeu na vida espiritual. Mas se perdeu nesta visão. Que eu estou olhando por um outro lado do texto. Nesse inteirinho. Nós estamos olhando para o lado financeiro. Se perdeu na vida financeira. Quanta gente está perdido na vida financeira. Porque há um engodo. Há um engano. As pessoas que são estrategistas em negócios. Eles mostram um quadro. Mas existe a sabedoria do golpe. Do pegar na palavra. Do lucrar em cima. Quando é coisas honestas. Ninguém é proibido de negociar. Todo mundo admite seus negócios. Sua empresa. O que compra. O que vende. O que negocia. Tudo normal. Estou falando num contexto. De alguém que se deixa lograr. Ou de alguém que não tem sabedoria para aplicar. Ou que gasta mais do que entra. Porque não pode. Tem que haver um equilíbrio. Que se tiver a saída maior que a entrada. Vai trancar no meio. É preciso um equilíbrio. Todo pai de família. E Deus vai nesta noite. Pegar as coisas financeiras tuas. E crescer. Eu creio nisso. Estou falando aqui com convicção. E vai crescer. E vai ensinar. Vai abrir a mente. Você imaginou crescer na tua mão? Colocou na tua mão. Cresce. Diz a Bíblia. Tudo que colocavam na mão de José. Prosperava. Não está dando nada a essas ovelhas. Põe na mão de Jacó. Que vai multiplicar. A casa de Potifar. Coloca a fazenda na mão dele. Tudo vai prosperar. Vai colocar na tua mão. E vai prosperar. Eu quero que você receba. Esta benção em nome de Jesus. O que colocar na tua mão. Precisa prosperar. Deus vai te dar a graça. Deus vai te dar a sabedoria. Deus vai te dar a fonte. Deus vai te dar o caminho. Deus vai te dar a estratégia. Não precisa ser desonesto com ninguém. Não precisa lograr ninguém. É só trabalhar bastante com sabedoria. Que as coisas vão se multiplicar. Agora deixa-me dizer alguma coisa. Dar algumas dicas para você moldar o teu comportamento financeiro. Veja só. Em primeiro lugar. Nós temos na Bíblia Sagrada de Gênesis Apocalipse. Mais de 2.300 citações. Que falam em dinheiro e em vida financeira. E a gente quase não presta atenção. Porque a gente presta atenção em outras coisas. E a gente busca coisas que satisfaçam a gente. Que alegrem o coração da gente. Como é bom ler o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Como é bom ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Inipotente descansará. Mas como é picante ler na Bíblia sobre o Deus do dinheiro. Quando o texto bíblico vem ensinando sobre o Deus mamão. E outras correções doutrinárias do livro de provérbios. A gente fica meio assim. Vai já para o outro texto. E vai ler o amor. Vai ler a graça. Vai ler a paz. Mas tem mais de 2.300 citações. Só sobre finanças na Bíblia Sagrada. Mas como eu vou moldar a minha vida financeira, pastor Sérgio. Em primeiro lugar. Não faça dívidas. Romanos capítulo 13. Em versículo 8. Tem um texto que diz aqui. Pode achar aí na sua Bíblia. Se você quiser ir anotando. 13 e 8. Diz assim. Por esta razão também pagais tributos. Porque são ministros. Aqui eu li o 6. É o 8. A ninguém devais coisa alguma. A não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. A ninguém devais coisa alguma. A não ser o amor. Passe a tesoura nos cartões de crédito. Dá um jeito. Quebra. Corta o cheque com a tesoura. Você não aguenta entrar em uma loja? Não entra. Passa na outra esquina. Dá um tempo. Vai mais devagar. Deus quer te ajudar. Mas faça a sua parte. A primeira coisa que deve fazer. Para equilibrar. É melhorar o comportamento financeiro. É este. Não faça dívida. Fique tudo azul. Não tem dinheiro. Mas não tem dívida também. Isso fica bonito. Tem crédito daí. E o nome de Jesus é glorificado. Segunda coisa. Segunda coisa. Cuidado com empréstimos. Não fica pegando emprestado. Eu concilei um homem que me ligou de uma cidade vizinha aqui há poucos dias. E ele disse para mim, pastor, eu fiz uma programação, mas não deu certo. Claro que não dá certo. Se faz um financiamento com a prestação muito alta, como vai pagar? Se assume um compromisso muito grande, como vai dar conta? Então, cuidado com empréstimos. Provérbio 22 e verso 7. Tem aqui um ensinamento que nós podemos colher aqui de provérbios. Deixa eu ver rapidinho aqui para os irmãos. Provérbio 22, verso 7. Diz assim o texto. Olha aqui. O rico domina sobre o pobre. O que toma emprestado é servo do que empresta. Se você tomou emprestado, você está subjugado por aquela pessoa que você deve. Então, cuidado com os empréstimos. Finança, pastor. Fiança. Não fica por fiador tão fácil. Pode até assumir de um amigo, pode até assumir de um parente. Pode assumir. Mas antes de assumir, veja o teu poder de fogo. Tu tem condições, se for necessário, daí assume. Se não tem condição, não assume. Porque o fiador é o titular da dívida. É o que deve, é o fiador. Provérbio 6, em versículo 1. Dá uma olhada em Provérbio 6, versículo 1. Que diz assim. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se desse a tua mão estranho, enredaste com as palavras da tua boca, e prendestes com a palavra da tua boca. Esse é o conselho que o provérbio dá para quem está sendo fiador. Então, não está proibindo, mas está deixando claro que é um compromisso que a pessoa está assumindo. Veja aqui 22 e 26 de provérbio. Não estejam entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com o que pagar, por que tomariam a tua casa? No outro texto diz, tomariam a cama que está debaixo de ti. Por que comprometer a tua casa? Por que comprometer o teu apartamento? Por que comprometer o teu carro? Uma finança. Tu só assume se você tem condições. Qual é a dívida do amigo? A dívida do amigo é 100 mil reais? Quanto você tem em depósito, ou se precisar arrumar, tem ou sem? Não tem? Não tem, então não consegue. Tem condições de pagar a prestação que assumiu para o amigo? Foi a valista do amigo que assumiu a prestação de 3, 4, 5 mil reais. Tem condições de pagar aquela prestação se o amigo não pagou? Então é fiador. Caso contrário, fuja da fiança. É um conselho bíblico para que a igreja do senhor use a sabedoria que a igreja tem. Mas fica tranquilo, porque há uma bênção de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Vamos em frente. Quarto lugar. Vamos pensar, trabalhe com planejamento. E esse trabalhar com planejamento é impossível eu não ler Lucas. Veja Lucas ali. Lucas 14. Abra para você ler comigo o Evangelho de Lucas capítulo 14. Já está aberto aqui na minha frente. para me ler para os irmãos do versículo de número 28 até o 32. Lucas 14, 28 ao 32. Como a Bíblia é clara para nos ensinar. Diz aqui o texto. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver postos alicerces, não podendo acabar, todos que virem começarem a escarnecer dele dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar, ou não pode acabar. O qual é o rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho sobre se ele com 10 mil, ele pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, quando está falando aqui do planejamento, se assenta primeiro. Vai fazer uma casa? Quem ia fazer uma casa o ano passado? Ele tinha um tipo de orçamento, era um valor. Sabe quanto aumentou o ferro, quanto aumentou o concreto, o tijolo, a areia, a brita, o método de cerâmica, de porcelanato? Sabe quanto aumentou o material de construção? É necessário sentar de novo, refazer o orçamento todinho para ver se já não ficou muito curto a condição, não encurtou a condição de fazer, porque está caro demais, precisa planejamento. Faça planejamento. Quando vai para o mercado, faça planejamento. Pega ali uma caneta, é simples, o teu próprio celular, e vai anotando coisa por coisa, e vai vendo. Você pode comprar de tudo, não as coisas mais baratas, mas também não as mais caras. Comprar as coisas boas, igual, com pouco menos, e no final de tudo, tu vai ver que tu vai economizar. Se tem que ir lá para o fim da cidade, ver quantas coisas vai fazer no dia para aquela região, planeja tudo para ir em um aviar só, ir lá e resolver, e voltar para não ir duas ou três vezes no mesmo lugar, para resolver uma coisa só. Tudo é uma questão de planejamento, e isso Deus nos ensina pela sua palavra. Está aqui no texto bíblico, planejamento. Vamos em frente, gastos desnecessários. Existem coisas que é bom, mas não é necessário, dá para passar sem. Vamos para Isaías capítulo 55, e versículo de número 2, para os irmãos verem aqui, o que diz o texto sagrado. 55 e 2, Isaías diz o texto. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gorduras. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Aquilo que não é pão, é supérfluo, é bom, mas não é necessário. Pode ficar sem, pode deixar para o ano que vem. Tem como equilibrar a finança, e significa gastar naquilo que não é necessário. Quantas pessoas comprando aquilo que não precisa, que pode ficar sem, não é necessário. Faz aquilo que é necessário, compra o que é necessário, e com isso, você vai também economizando. Não, mas só sobrou 100 reais, falei que num culto de terça-feira, sobrou só 100 reais, vou torrar numa pizza. Não, segura, você já jantou, deixa isso aqui para a semana que vem, daqui um pouco vai ter 200, vai ter 300, vai ter 500. E usa a sabedoria, porque a sabedoria, disse Churchill, é mãe do gênio. Quando usamos a sabedoria, Deus usa a nossa própria sabedoria para abençoar a nossa vida. Mas quando é necessário, investe, quando é necessário, paga, quando é necessário, compra, quando é necessário, faz. Porque aquilo que é normal, é normal. Nós estamos falando aquilo que é fora do normal. Vamos em frente. Sexto, poupe o que você puder. Nós temos alguns versículos na Bíblia, em Provérbios 21 e 20, ali está falando de alguém que tem alguma coisa, talvez a ser guardado, ou que adquiriu. Vamos ver o que diz aqui, Provérbios 21 e 20. Diz o texto aqui. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Tem tesouro e tem azeite. Mas o homem sem senso, devora. O homem insensato, que não tem sensibilidade, não tem entendimento, devora. Mas na casa do sábio, tem em abundância de azeite e tem também tesouro. Mas tem mais um provérbio. Provérbio 6 e 1, ali está falando também alguma coisa. Mas vamos deixar esse, vamos ler 13 e 11, porque nós já lemos aquele. Provérbio 13 e versículo 11, você pode achar também na sua Bíblia ou anotar aí, que esses ensinamentos vão ajudar muito o irmão ao estudar em casa também a Bíblia. 13 e 11 diz. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a junta pelo trabalho terá aumento. Tem um outro versículo que diz que a junta aos poucos. Deus não vai atrás daquilo que é fácil, que a junta aos poucos. Aquele que a junta com necessidade, que a junta com o trabalho. Deus abençoa, veja o que diz. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a junta pelo trabalho terá aumento. E Deus vai multiplicando, e Deus vai entregando na mão. E tem crente que Deus abençoou tanto que não sabe mais nem o que tem. De tanto que Deus deu coisas boas na área financeira, grandes dotes, grandes capitais, grandes empresas. Deus entregou na mão. Porque aos poucos foi trabalhando e foi lutando. E foi administrando e aplicando certo. E não fez nada errado. E quando viu, estava lá na frente já, na vida financeira. Deu uso, ou seja, deu de mão da sabedoria. Esses dias eu citei um provérbio aqui. Para enriquecer, não te canses, mas dê de mão na tua própria sabedoria. Eu não lembro qual era o provérbio que eu citei aqui. Me parece que é 23 e 4. Vamos conferir se é provérbio 23 e 4. Porque existem coisas que as pessoas lavam a roupa de suor. Tomam banho de suor trabalhando e sofrendo. Mas não usa a sabedoria. Então, às vezes trabalha em excesso, mas não usa a sabedoria. Veja 23 e 4 de provérbio. Que eu quero dar de presente para você esse versículo agora. Ele diz, não te canses para enriquecer. Dá de mão a tua própria sabedoria. Meu Deus do céu. Que você cumpra essa palavra na tua vida hoje, meu irmão. Que você cumpra essa palavra nas nossas vidas hoje. Com a sabedoria do Senhor. Glória a Deus. Mas tem mais. Vamos para frente. Seja investidor. 25 de Mateus, versículo 29. Você vai achar o homem dos talentos. Um ganhou 3, outro ganhou 5, outro ganhou 1. Os homens que venderam, negociaram, aplicaram, dobrou. E o homem que não investiu, perdeu o que tinha. Quando você não investe. Quando você não sabe aplicar. Você perde o que você tem. Foi o que aconteceu. Você ganha 5 talentos. Negociou bem, foi para 10. Você tem 2 talentos das mãos. Negociou bem, foi para 4. Você tem 1. Não negociou, não aplicou, não fez nada. Perdeu. Eu admiro aqui o homem que deu os talentos. Esse homem tinha uma visão tremenda. Porque ele viu, já vou até vou ler aqui. Ele viu que o homem que pegou 5 talentos era uma fera para negociar. Veja aqui. Verso 14 e 25 de Mateus. Também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos. Era um servo dele. Entregou os seus bens. Os bens eram dele. A um deu 5, a outro 2 e a outro 1. Ele sabia do potencial. Mas ele não deixou de dar uma oportunidade para aquele que recebeu um só. E pensou, se ele valorizar, ele vai crescer. Mas o que ele fez? Ele não administrou. Ele não investiu e perdeu. Seja investidor. Seja administrador. Saiba como fazer. Vamos em frente. Não tenha preguiça de trabalhar. Não tenha preguiça. Seja um guerreiro. Salte da cama e vai. Pegue e vai. Dá um jeito. No teu horário. Na tua função. Na tua profissão. Nos teus negócios. Faça a tua parte. E Deus fará parte dele na sua vida. Trabalhe. Seja lutador. Deus sempre investiu em gente trabalhadora. Amós estava cultivando sicômodos. Abraão era um estadista lá. Moisés estava cuidando das ovelhas do Getro. Estavam trabalhando. Deus chama. Deus abençoa. Quem luta. Quem trabalha. O provérbio 31 fala da dona de casa. Da mulher. Que tecia os fios. E chamava as moças que trabalhavam. E dava tarefas para ela. No inverno sempre tinha aqueles tapetes grandes. Aquelas cobertas de linho. Aquelas cobertas de lã. Que ela mesmo tecia. Pelo esforço dessa mulher. Meus amados irmãos. Deus está nos despertando. Porque independente do que acontecer. A bênção de Deus vem para a sua vida. Glória a Deus. E deixa-me ler aqui um texto. Salmo 128, 2. Fuja do dinheiro fácil. Meu Deus do céu. Salmo 128, 2. Não é fácil as coisas. Diz assim, ó. Comerá do trabalho das tuas mãos. Será feliz. Irá bem. Coma do trabalho das tuas mãos. Seja feliz. Vai bem. Não é nada fácil. Em Gênesis 3 e versículo 19. Tem uma palavra aqui que me chamou a atenção também. Em Gênesis 3 e 19. Deixa eu ver o que diz aqui em Gênesis 3 e versículo 19. Está falando de trabalho também aqui. Veja só. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Até que te tornes a terra. Porque dela fosse tomado. Porquanto és pó. E em pó tornarás. Era Deus falando com Adão. Adão, é o seguinte. Você vai comer do teu trabalho. Vai lutar pelo teu trabalho. Deus viu um potencial em Adão. Creio que foi o homem mais perfeito fisicamente que o mundo já conheceu. Porque Deus fez com a mão dele. E você é uma réplica do Adão. Glória a Deus. E a mulher mais perfeita que Deus fez foi Eva. Porque ele fez com a sua própria mão. E você é a réplica dela, minha irmã. Por isso tem bênçãos para as nossas vidas. E eu estou crendo que uma grande montanha vai ser revolvida. E a glória de Deus vai se manifestar. Porque esse negócio é de Deus para a sua vida. Não sonegue. Mas as leis são difíceis. Está difícil de viver. Neste mundo turbulento. Neste mundo difícil das nossas leis. Mas a Bíblia Sagrada manda ser fiel. Deus vai dar a sabedoria. Romanos 13. Aqui em tributo, tributo. Versículo 7. Aqui em imposto, imposto. Estou falando aqui, sabe do quê? Do documento do carro que tem que pagar. Emplacamento. Do IPTU do terreno. Do IPTU do apartamento. Estou falando do talão de água. Do talão de luz. Estou falando dessas coisinhas mais básicas. Que são coisas que deixam o cidadão funcionar. Deixam o cidadão andar. Deixam o cidadão trabalhar. Imagina você com o carro sem pagar emplacamento. Sem pagar o IPTU do imóvel. Com a luz cortada. Aquele negócio. Fica tudo difícil. Mas Deus está mandando nós fazer isso. Pela palavra. Mas claro. Há um esforço para isso. E o provérbio 17 e 18. Que é mais claro ainda. Evite ser fiador. Não quer dizer que tu não pode ser não. Não estou radicalizando nada. Porque o ensinamento da palavra é bem flexível. 17 e 18 de provérbio. Vou ler mais uma vez esse texto. Que é importante. O homem falta de entendimento. Dá a mão ficando por fiador do seu companheiro. Meu Deus. Então agora não posso mais ser fiador de ninguém. Claro que pode. Mas faça uma avaliação primeiro. Ah, não posso mais pedir para ninguém. Me ajudar para ninguém ser fiador. Pode também. Mas faça uma avaliação. Primeiro. E depois tudo vai dar certo. Porque simplesmente Deus está nos orientando. Como nós devemos agir. E vamos em frente ainda. Construa alguma coisa para os seus filhos. Provérbio 13 e versículo 22. Esse provérbio aqui é tremendo. Seria bom nós ler uma vez por mês. Tem 31 capítulos do provérbio. Provérbio 13 e versículo 22. Diz assim o texto. Deixa eu já achar aqui. 13 e 22 de provérbios. O homem de bem deixa o herança aos filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então o homem de bem deixa. E depois vai alguns textos que clareiam mais esta verdade. Faça alguma coisa. Se você não pode, não tem problema. Faça o que você pode. Mas se você pode, aproveite a oportunidade. E vamos ainda ler mais um texto aqui. Seja um empreendedor. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. Tem alguma coisa ali também em Tessalonicenses. Seja um empreendedor. Ou Isaías. É uma coisa assim. Um desses textos. Não tenho clareza na memória agora aqui. Seja um empreendedor. Você pode ir adquirindo. Você pode ir comprando. Você pode ir conquistando aos poucos. E Deus vai multiplicando tudo na tua vida. Se você tem o pão para hoje. Se preocupe com o de amanhã. Se você tem o pão para hoje e amanhã. Se preocupe com o da semana que vem. E assim nós vamos lutando. E assim nós vamos vencendo. E Deus vai abençoando os seus filhos. E o nome do Senhor Jesus será glorificado. E eu quero nesta oração. Que eu vou fazer pela igreja. Que Deus mandou. Pela vida financeira do povo. Eu quero orar também. Repreendendo a enfermidade. Para você não gastar com remédio. Para você não gastar com médicos. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Mas é o médico por excelência. Para cuidar da tua e da minha e da nossa saúde. Glória a Deus. Fiquem perto.